E aí minha galera nós estamos de volta galera com vocês aqui no canal Galera hoje é sábado Já é de tarde já Há umas 4 horas, 4 e pouco E nós estamos aqui De costa por Poção de Pedra aqui e de frente por Barro Vermelho município do Poção de Pedra Nós vamos bem aqui no Barro Vermelho E aí nós vamos aproveitar e vamos lá na Chapada no assentamento lá onde o Lá onde o Edilto e a pretinha O Romário mais Amarilho e o Murilo já estão pra lá Aí ó, pontezinho aqui é Bem pertinho da água Essas bachadas aqui menino naquele tempo aqui eram uma d'água feia Tinha umas cachoeiras pesadas aí que eu vou te falar E nós já estamos chegando bem aqui no começo do Que já são as primeiras casas que o Barro Vermelho é muito comprido Tem um nomezinho aqui esse trecho aqui mas é tudo é Barro Vermelho mesmo Bem aqui é a entrada que vai pro Poço do Zucca Aí ó, pra direita aqui galera ó Aí sobe pro Poço do Zucca Fica bem pertinho ali Poço do Poço do Água como é limpa Poço do Zucca nós já Já moramos lá um tempo Quando eu era criança ainda E aí é já já que nós já estamos chegando aqui no No Barro que nem eles diz Ele não diz Barro Vermelho, ele diz só o Barro Só que é comprido, ainda tem um trechinho Pra chegar lá mesmo No foco mesmo do povoado Tem um trechinho ainda aqui E aí os caminhos fazem volta demais Nesse instante nós estávamos Com o sol na cara Bem de frente mesmo Agora o sol já está pra esquerda Pra direita ali E aí O sol já está pra direita Já pra um lado aqui ó São as curvas do caminho É isso aí Olha o tamanho dessas duas aí ó Aí tem ano com força Duas bichinhas dessas aí viu E aí ó Começou aqui o asfalto do Barro Vermelho Galera E as baixadas aqui são bonitas demais Aqui viu Legal um asfaltinho desse aqui é muito bacana Viu É bom demais Aqui no Barro Vermelho Borracharia Pra furar um pneu aí ó Tem a borracharia bem aí Aqui no Barro Vermelho Aqui no Barro Vermelho E aí o texto dos homens foi convidado pra Pra vir pra cá Pra O Barro E aí a gente está vindo Junto com eles Os meninos já vieram Vieram por dentro ali E Eles vieram por dentro Eles não vieram por aqui Pelo Esperantinopo Eles entraram lá na Engarana ali Eu acho que sim Não sei se foi no São Roberto mesmo Todo canto aí vem por dentro E aí eles Antes de eu sair de casa Eles Já tinham chegado já ali na vila Ali em cima ali Onde eu vou Onde nós vamos agora E aí bem aqui ó É o centro da localidade Aqui ó Acho que aqui é um posto de saúde aí Um centro de saúde E aqui é o foco principal aqui da Do Barro Vermelho A rua principal aqui E aí tem essas corredeiras D'água aqui Uma vez nós viemos jogar bola aqui E a galera está comendo uma carninha De um leitão assado aí Que eu estou sentindo só o cheiro do É aqui o campo aqui galera Aqui ó Joguei bola aí Ainda Nós vamos passar direto aqui no Barro Vermelho Porque Porque nós Vamos lá na vila Fica lá em cima Na chapada acolá Mora muita gente lá O homem do pão aí Vendendo pão aí No jacazinha aí Bacana É comprido O barro vermelho aqui É comprido Mora muita gente aqui Só casa boa mesmo Bom demais E deu o que Lá do Do Jatobá Deu 72 quilômetros Quer dizer Lá de casa Vai dar o que Vai dar 75 quilômetros Pra cá Lá do São Raimundo É o tanto de pinto Dessa galinha Vai dar 75 quilômetros Lá do São Raimundo Pra cá Que tem um posto de gasolina Aqui Ah mas parou Não tá funcionando mais não Aí ó Tem mais a bom Tem tá ali É porque tá fechado Hoje que é Acho que hoje é sábado E aí nós vamos subir Subir aqui Vamos ver ali na chapada Ali é rapidão É perto Lá na vila Assentamento A ver meu Meus filhotes lá Que já vieram Foi cedo Pois é galera Valeu aí Já já eu volto Quando nós estiver chegando Pertinho ali do Da vila ali Nós volta de novo Mostrar pra você Aqui é uma ladeira Ladeirão baixo Assim bem longo Mesmo Bem extenso Bom de subir Valeu aí galera Oh bentivizão Não... Tchau Tchau Obrigado.